Olá consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial, é dia de imprevista e eu estou com uma convidada muito especial, consultora de alimentos, especialista em negócio de alimentação, que vai dividir aqui um pouco da história dela com vocês para que vocês possam aprender, se inspirar e ter várias dicas aí de consultoria com ela também, tá? Estou aqui com a Natália, tudo bem Natália? Olá pessoal, olá Mayara, tudo bem gente? Boa noite, boa noite. Desculpa o meu trem, de vez em quando aparece um trem aqui no vídeo, mas não se preocupem com isso não. Tudo certo, tudo certo por aqui, meu amor. Natália, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Nós estamos aqui com uma série de entrevistas com consultoras de sucesso para inspirar os novos consultores, para inspirar quem está começando e a gente quer conhecer um pouco da sua história, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas bem básicas aí, só para você contar um pouco da sua jornada como consultora para a gente, tá bom? Tá ótimo, vamos nessa. Então vamos lá, primeira pergunta é conhecer um pouco do seu início de carreira, tá? Quero saber qual que é a sua formação, quando você se formou e por que que você escolheu essa área de formação aí? Em primeiro lugar, Mayara, muito obrigada pela oportunidade, aliás, por mais essa oportunidade, por esse trabalho que a gente desenvolve junto, muito obrigada, tá? Você é uma pessoa abençoada, muito iluminada, beijo no seu coração. Bom, gente, como a Mayara já falou, meu nome é Natália, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou nutricionista, me formei no início de 2019, né? 2019 a gente tem um problema sinceríssimo com data. Me formei no início de 2019 e desde que eu comecei a faculdade, eu sempre tive muito certa de que eu queria trabalhar com consultoria, com produção. Nunca fui nutricionista de consultório, isso sempre esteve muito claro dentro da minha cabeça, talvez por isso que quando eu me formei, eu não tenha tido, não que eu não tenha tido dificuldade, não é isso, mas talvez pela minha clareza, por eu sempre saber o que eu queria, né? Isso ter muito claro dentro de mim, então quando eu me formei foi um pouco menos difícil para eu ingressar, né? No mercado de trabalho, até porque durante mesmo a faculdade, novamente, pela minha clareza de objetivos, eu já fui galgando, já fui buscando, né? E eu sempre tive isso muito claro, eu sempre gostei de produção, eu sempre gostei de cozinha, eu sempre gostei dessa lida e assim, não sei porquê, eu sempre gostei, né? Porque eu sempre gostei do estilo de trabalho, do corre-corre, do perrengue, de trabalhar sob pressão, de trabalhar com pessoas que às vezes estão no local há muito mais tempo que você e você tem que chegar e tem que fazer a coisa funcionar, sempre gostei desse tipo de trabalho, porque não faço ideia, né? Mas eu sempre gostei. É meu. Então você já conhecia a consultoria, assim, já sabia que existia essa possibilidade de atuação, mesmo antes de se formar? Na verdade, não. Eu sempre soube da possibilidade de trabalhar com produção, mas sempre naquela ideia de ser nutricionista fixa daquele lugar, né? A consultoria, ela surge, ela foi surgindo aos poucos, porque eu tive um professor fenomenal de administração de unidade e ele foi abrindo a minha cabeça para esse, a minha não, né? A cabeça dos alunos e como eu era a única na turma que gostava de produção, a maioria era todo mundo da clínica, eu fui delgando e foi até por isso que eu fui buscando a consultoria e eu te achei. Fui procurando, fui pesquisando, porque quando eu coloquei consultoria em serviço de alimentação, seu nome é o primeiro que aparece e aí, coincidentemente, num congresso que a gente foi, que inclusive você que me lembrou isso muito bem, né? E a gente se conheceu pessoalmente, mas eu já conheci o seu trabalho e naquele congresso eu comprei o seu livro, eu falei, ah não, vou ter que falar com essa mulher, gente. Vou ter que trocar uma ideia com ela, eu vou ter que pedir para ela assinar meu livro e a gente vai ter que conversar. E aí foi assim que surgiu a consultoria na minha vida. Que legal, então veio de um professor e depois eu ia inclusive te perguntar isso, como que você conheceu a gente, qual foi o nosso primeiro contato, que legal saber que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Não é? Há muito tempo. Antes de eu fazer o primeiro curso com você, eu já te conhecia, porque eu sou meio chata, cara. Eu assim, até antes de fazer qualquer curso, de investir em qualquer coisa, eu vou, eu procuro, eu quero saber quem é, o que a pessoa já fez. Ah, não sei tantos anos de experiência. Amigo, eu não quero saber quantos anos de experiência você tem, não. Eu quero saber o ponto de resultado que você já deu dentro do seu mercado de trabalho. Então eu já te conheci há muito tempo. Então quando eu fiz o curso com você, já... Já conheci. Ah, que legal. E aí me conta, onde que você atua aí no Rio de Janeiro? É no Rio todo? Tem bairros? É na região? Aqui, Maiara, eu atuo mais zona sul, zona norte e alguns restaurantes, atuei, né? Porque a consultoria, ela tem essa questão de você poder prestar serviços por um longo período ou de você prestar serviços pontuais, né? Então assim, mais essa parte da zona oeste, que pega a Barra, da Tijuca, aí são mais serviços pontuais. Onde eu atuo mesmo, desenvolvendo processo, é mais na zona sul e na zona norte. Mais até na zona sul do que na zona norte. Acho que pela cultura, talvez, dos donos, de entender a importância do trabalho, né? Então assim, onde eu mais atuo mesmo é na zona sul. Botafogo, Flamengo, Copacabana, Botafogo. Então ali tem um monte de restaurante e é bem legal. Fora quando não tem, assim, uma... Às vezes não tem empresa que tem local aberto, né? Não é portas abertas. Mas a pessoa me contrata para fazer uma ficha técnica, para elaborar um cardápio. Então aí também varia. E aí falando disso, quais são os principais serviços que você oferece para os seus clientes aí no Rio? Bom, aqui eu faço muita ficha técnica. Muita ficha técnica. Demais. Graças a Deus, né? Que tem pessoas preocupadas com isso. Queria muito que eles se preocupassem com isso antes de abrir o restaurante. Mas tudo bem. Então eu faço bastante ficha técnica. Trabalho muito com a educação dos donos de restaurante. Porque isso é fundamental. Até para que nós, consultores, consigamos desenvolver um trabalho no restaurante. É essa... O dono entender a importância do trabalho para ele, né? Inclusive. Então, assim, faço muita laboração de cardápio, gestão de processos, gestão de custos. E tudo cai na parte de gestão de pessoas. Eu nunca fujo da parte de gestão de pessoas. Até porque, às vezes, ele me contrata para fazer a gestão de custos com o ficha técnica. Tá, Natália? Estou tendo muito desperdício e etc. Só que quando você começa a conhecer a realidade do local, você vê que o problema de custo dele está numa falha do processo, mas que eu consigo resolver com a gestão de equipe, por exemplo. Então, assim, porque quem faz o processo acontecer são as pessoas, né? Então não tem muito como a gente fugir dessa parte de gestão de pessoas. Não tem como. É isso aí. E aí, um assunto que é legal a gente tocar em relação aí à sua carreira profissional. O que que mudou na carreira da Natália depois que a consultoria entrou na vida dela? Depois que começou com esse corre-corre de consultora aí? O que que mudou? Ah, gente! Mudou muita coisa. Primeiro que a vida ficou mais louca, né? Eu tive que... Não, porque assim, na verdade, até eu começar, de fato, a trabalhar, era muito palavras, né? Coisas que a gente fala, mas que a gente não vive. E quando eu comecei a realmente trabalhar, eu tive que começar a aplicar mais ainda na minha vida as coisas que eu falava para os meus clientes. Por exemplo, eu tive que aprender a planejar muito o meu tempo, porque eu sou empresária, autônoma, enfim, meu marido não tem esse perfil. Então, para a gente poder ajustar a vida com perfis tão diferentes, eu tive que aprender a planejar o meu tempo, a planejar tudo. Eu acordo até a hora que eu vou dormir, é tudo planejado, bonitinho, porque senão a coisa não funciona, né? Então, isso mudou bastante. A gestão do meu tempo, eu tive que aprender a gerir meu tempo. Ah, o financeiro, gente, sem dúvida mudou, eu não estou aqui para mentir para ninguém. Ah, Natália, você não ganhou dinheiro. Claro que eu ganhei, gente, até porque eu trabalho para isso mesmo, né? Quem é que aqui faz fotossíntese para viver? Ninguém, né? A gente trabalha para ter dinheiro. Então, melhorei bastante o meu padrão de vida, a minha qualidade, a minha qualidade de vida, as coisas que eu realizo. E a minha realização pessoal, assim... Gente, mudou muito. Eu fiquei feliz por completo, sabe? Feliz na minha produção. E aí eu disse, ah, dinheiro não traz felicidade. Gente, pelo amor de Deus. Assim, ah, não vou nem entrar nesse mérito, não vou nem entrar, porque senão a gente vai render três dias aqui conversando, né? Mas dinheiro não traz felicidade. Mas feliz ou infelizmente é ele que banca os nossos sonhos, né? A realização dos nossos sonhos. Então, eu pude realizar muita coisa na minha vida pessoal, graças ao meu trabalho, né? E, assim, a gente não consegue, a longo prazo, realizar um bom trabalho se a gente não estiver feliz com aquilo que a gente faz, né? Então, eu sou muito realizada fazendo consultoria, gosto do estilo de trabalho, de poder fazer o meu horário, de ter a minha flexibilidade. flexibilidade, novamente, a gestão do tempo é importante, porque a gente que trabalha de casa, se não souber fazer... Porque a gente não tem um chefe, a gente não tem alguém para dizer, agora faz isso, não sei o que, editar o horário. Não, não tem. Tudo é nossa responsabilidade. Então, se a gente não souber gerir isso muito bem, a coisa complica e desanda. Mas, mudou muito. Eu conheci pessoas incríveis, incríveis. Eu tive clientes de altíssimo nível. Coisas que eu falava assim, gente, até uma realidade difícil para eu entender, inclusive. Então, assim, abriu a minha mente, ampliou os meus horizontes, conheci muita gente em São Paulo, muita gente em São Paulo. Não vou nem se tomar minha equipe, senão eu vou ser injusta. Mas, pessoas assim que eu nunca nem imaginei conhecer chefes renomados. Então, assim, graças à consultoria, eu viajei, eu aprendi, eu me relacionei com pessoas incríveis, como você, como o Renan, como toda a sua equipe maravilhosa. Eu estou aqui também para puxar teu saco, não porque eu não sou disso, mas eu só estou falando a verdade. E, basicamente, foi isso que mudou. Realmente, a consultoria, ela transforma o estabelecimento do cliente, mas a gente, como profissional, se sente muito transformado também, né? De ver o quanto que o nosso trabalho pode fazer diferença, pode agregar, pode somar. Ver um cliente feliz com o negócio dele e mostra o quanto que o nosso trabalho realmente vale a pena, né? Então... Nossa, com certeza. Não tem nem como descrever, né? E aí, agora, para finalizar, dá aquela dica especial, deixa aquela mensagem para quem está começando, para quem vai assistir esse vídeo, vai se inspirar na sua história, vai querer te conhecer. Fala aí. Gente, teve uma coisa fundamental que eu fiz enquanto eu, inclusive, estava na faculdade. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Não esperem se formar para começar a falar do trabalho que vocês vão desenvolver, né? Lógico, vocês não vão atuar como profissionais porque vocês ainda não são, mas nada impede que vocês se juntem a essas pessoas e que vocês já comecem a trabalhar na rede social de vocês falando sobre o assunto, mostrando conhecimento, criando autoridade naquilo que vocês falam, tá? E estudem desenvolvimento pessoal. Porque dentro de desenvolvimento pessoal tem uma série de coisas que eu também passaria o dia aqui falando. Mas, essas duas coisas, desenvolvimento pessoal e trabalhar a minha rede social enquanto eu estava na faculdade foi fundamental, gente. Porque isso me deu autoridade. E eu posso falar uma coisa para vocês. Eu nunca coloquei um currículo em lugar nenhum. Nunca pedi trabalho. Os clientes que chegam a mim chegam porque alguém indicou ou porque já me conhecia na rede social e aí veio falando comigo e aí você acaba... Eu nunca precisei dessa coisa, às vezes, meio chata, de ficar... Ai, mas é que é o meu trabalho? Porque eu sempre tive dentro de mim... Gente, gravem isso que eu vou falar para vocês agora. Pensem, se isso não faz sentido agora, anotem e de repente lá na frente vai fazer. Quando você vai até o cliente, é como se você tivesse que provar para ele o quanto o seu trabalho é importante, estabelecimento, beleza, é válido. Mas você gasta uma energia absurda, gasta um tempo absurdo. Porque dinheiro, se você gastasse trabalho, ganha outro tempo, nem sempre, né? Mas quando o cliente vem até você, ele já sabe a importância do seu trabalho. Ele já sabe que você é a profissional que vai resolver o problema dele. O teu poder de barganha vai lá em cima. Você não vai ter necessariamente, às vezes, que ficar chorando o preço para ficar fechando o contrato. não vai. Mas sabe como que vocês conseguem isso? Chegar neste nível de trabalho gerando autoridade, mostrando conhecimento, gerando conteúdo gratuito. Sim, eu sou a favor. Nego, me esculacha direto porque eu jogo o conteúdo gratuito. Eu não estou nem aí. Eu gero conteúdo gratuito, sim, porque pelo conteúdo gratuito, eu já mudei vida de muita gente. Quem é meu aluno aqui de técnica dietética, eu já sabe, está no meu canal lá no YouTube, tudo de graça. Gero conteúdo, sim. Eu mudo a vida das pessoas com conteúdo gratuito, sim, e isso não me impede de vender em nada. Se o seu conteúdo gratuito te impede de vender alguma coisa, você está limitado, meu amor. Então, gente, gerem conteúdo gratuito, sim, estudem desenvolvimento pessoal, sim, e trabalhem a rede social de vocês, sim, também, antes de se formar. É isso. Beijo. E aproveitando que a gente está falando de rede social, Nath, fala aí quais são suas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para a galera te seguir no Face, no Insta, no YouTube. O Face, eu te confesso, Maera, que eu estou muito pobre de Face, porque eu não tenho paciência para Face, aquilo ali é um muro de manutenções, eu não tenho paciência para esse negócio. Qual é importante? Eu tenho que madurecer essa ideia. eu não tenho essa maturidade aí, mas no Instagram é Nath, Nath, N-A-T-H-I-Y, underline NutriChefe, no YouTube vocês me encontram como Nath Nutriflix, tá? Que eu falo sobre técnica de etéptica, tem aulas de técnica de etéptica, da época que eu era monitora de técnica de etéptica, a gente é imperdível esse vídeo, é toda descabelada, mas tem tudo lá, tem coisas falando sobre gestão, tem tudo lá. Esses são os dois principais canais de comunicação que eu uso com os meus alunos, com os meus clientes, cliente tem WhatsApp, né? Mas basicamente é o Instagram e o YouTube. É isso aí, então, Nath, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso canal, foi um prazer poder ouvir sua história, poder ouvir um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco mais aí da sua rotina, vou deixar suas redes sociais aqui também na descrição do vídeo pra galera te seguir e deixa aí o seu tchau, o seu alô pra galera pra gente poder encerrar. Meus amores, beijo no coração de vocês, sucesso, se precisar de mim pra qualquer coisa, eu estou super disponível, eu respondo, não é essa coisa de estrela, eu respondo e o WhatsApp, quem tiver, eu respondo no direct, eu respondo no YouTube, eu respondo em tudo, podem me acionar lá e tamo junto, pro que vocês precisarem, e eu sou assim mesmo, eu falo tamo junto, porque comigo é assim. Beijo grande pra vocês, tchau, tchau, obrigada Mayara, maravilhosa. Obrigada Nath, quero agradecer a presença de todo mundo, ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, quer mandar uma pergunta pra Nath, deixa aqui embaixo também, que a gente responde vocês com o maior carinho, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí